Perguntaram pra mim, e ainda gosto dela Eu fodi, tenho ódio, e moro de amor por ela Hoje estamos juntinhos, e amanhã é de beijo Eu parando e voltando, a gente segue andando entre talas e beijos Eu sou dela e ela é minha, e sempre queremos mais Se me mandem embora, eu saio pra fora e ela chora pra trás Entre talas e beijos, é ódio, é desejo, é sonho, é ternura Um casal que se ama, até mesmo da cama, provoca a loucura E assim vou vivendo, sofrendo e querendo esse amor doentio Mas se volto pra ela, meu mundo sem ela também é vazio Perguntaram pra mim, e ainda gosto dela Responde, tenho ódio, e moro de amor por ela Hoje estamos juntinhos, e amanhã é de beijo Eu sou dela e ela é minha, e sempre queremos mais Se me mandem embora, eu saio pra fora e ela chama pra trás Entre tapas e beijos, é ódio, é desejo, é sonho, é ternura Um casal que se ama, até mesmo da cama, provoca a loucura E assim vou se vendo, sofrendo e querendo esse amor doentio Mas se volto pra ela, meu mundo sem ela também é vazio Vinte e um, hein? Vinte e um!